E aí pessoal, beleza? Estamos no nosso terceiro vídeo dessa Semana Dark. Ontem eu soltei um vídeo falando sobre o fato bizarro da Charlotte ser a mãe de sua própria mãe e hoje nós vamos aqui falar sobre a Claudia Tiedemann. Por que a Claudia Tiedemann é conhecida como o Diabo Branco? Então desde já eu vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Lembre-se que aqui já tem uma playlist só de Dark, então fica ligado porque essa semana toda vai ter vídeo da série até a estreia da terceira temporada, sábado. Então vamos ao vídeo. Bom, pra gente começar a teorizar sobre tudo isso em relação à Claudia, eu vou precisar contextualizar praticamente quase toda a história dela. Então já vou avisar pra vocês que esse vídeo vai ficar longo, então prestem atenção em cada detalhe porque tem muita coisa aqui importante pra gente começar a fazer nossas teorias. A Claudia, em 1953, é filha do policial Egon e da Doris. A Doris tem um caso com a Agnes, que é irmã do Noah. A Claudia, desde pequena, ela tinha um crush pelo Trond Nielsen, que é o pai do Urid futuramente. Eles continuam tendo um caso mesmo com o Trond sendo casado lá no ano de 86. Claudia tem héterocromia, que é aquela anomalia rara de ter um olho de cada cor. Em 1986, a Claudia se tornou presidente da usina e ela tem uma filha que se chama Regina, que lá em 2019 ela terá câncer de mama. E aí que vem uma questão muito interessante, quem é o pai da Regina? Porque em nenhuma das duas temporadas a gente descobriu com quem que a Claudia se relacionou a ponto de ter a Regina. A gente até hoje não sabe quem é o marido dela. Em 1987, a Claudia do futuro aparece pra Claudia adulta, contando pra ela toda essa parada de viagem no tempo e a importância dela no meio dessa guerra. Então, a Claudia idosa leva a Claudia adulta para a caverna e mostra pra ela a máquina do tempo e fala que ela terá que fazer alguns sacrifícios e até lá tudo deve acontecer como sempre aconteceu. A Claudia idosa viaja pra 1954 e enterra a máquina do tempo pra que a Claudia de 87 a encontrasse. Ainda em 54, a Claudia idosa aparece na delegacia pra falar com o Eagle e ela diz a ele que sente muito que as coisas têm acontecido dessa forma e que ele é uma pessoa muito boa e que o mundo não merece ele. Mas, às vezes, as melhores pessoas são as que sofrem as consequências. Ele fica meio sem entender nada e pede pra ela se retirar se caso ela não quisesse explicar o que está ocorrendo pra ele. Neste mesmo dia, o Eagle chega em sua casa e encontra a Claudia criança e pergunta sobre a mãe e ela diz que não sabe. Ele brinca dizendo que apareceu uma bruxa de cabelos brancos e compridos na delegacia e ela fala exatamente o que sua versão idosa disse pra ele na delegacia que ele é uma pessoa muito boa e que o mundo não merece ele. A Claudia idosa se encontra com a Agnes e fala pra ela que está tentando deter o irmão dela, o Noah e entrega um pedaço de jornal, alegando que ela morrerá naquela mesma noite. A Claudia idosa vai até o Tum House e entrega a ele o livro que ele mesmo escreverá no futuro e que eles se encontrariam em uma outra época. Após ser feito tudo isso e tudo que tinha pra fazer lá no ano de 54, a Claudia idosa está indo até a cabana ali no meio da floresta e se encontra com o Noah. Ele diz que ela mentiu pra ele e ela diz que você é um peão do Adam e ainda não sabe como jogar esse jogo. Então o Noah ficou irritado e mata ela. O corpo de Claudia é encontrado e Egon percebe que ela é a mesma mulher que apareceu na delegacia e associa que talvez ela esteja relacionada com o desaparecimento do Helg no ano passado. Ele vai até a casa dos Doppler e mostra a foto dela pro Helg, perguntando se a conhece e se por acaso ela foi a que raptou ele no ano passado. O Helg fala que ele tinha falado sobre ela e chama ela de Diabo Branco e que quer matar todos eles. Lá em 87, a Claudia adulta vai até o Tum House e pergunta a ele como que faz pra usar a máquina do tempo. Então a Claudia vai pra 2020 e vê de longe a sua filha Regina sofrendo com o câncer. Ela depois vai à biblioteca e busca alguns artigos dos últimos 30 anos e descobre que o seu pai Egon morrerá no dia 26 de junho de 87. Então ela volta pra 87 e Egon aparece na usina, dizendo a Claudia que tem câncer de próstata. A Claudia sabe que seu pai morrerá e pra impedir chama ele pra ir morar com ela. Antes de partirem, Egon se pergunta por que tanto em 53 quanto em 87 o Urit queria entrar naquela caverna. A Claudia fala pra ele que isso é bobagem, pra ele esquecer que essa parada de viagem do tempo não existe e então ele fala que ela é uma egoísta que sempre pensou nela mesma e que ela nunca mudou. Egon tenta fazer uma ligação e a Claudia tenta impedir. No meio desse forcejo, ele acaba tropeçando e batendo com a cabeça. A Claudia fica desesperada, até tenta ligar pra ambulância, mas ela lembra do que a sua versão idosa diz que algumas coisas devem ser feitas como sempre aconteceu e que ela precisa fazer alguns sacrifícios. Então, ao invés de chamar ambulância, ela acabou optando praticamente de deixar o seu pai Egon falecer. E antes mesmo dele falecer, ele olha pra ela e diz Você é o Diabo Branco. Após isso, o Jonas de 2020 aparece na casa de Claudia e diz que ela tem que ir com ele pro futuro, que o Apocalipse vai acontecer. Lá em 2020, no dia do Apocalipse, Jonas vai atrás da Marta e da mãe dele e a Claudia aparece pra Regina e a leva pra dentro do bunker, onde também está o Peter e a Elizabeth. É válido lembrar, galera, que lá no início da segunda temporada, lá no ano de 2053, o Jonas encontra umas fitas e nessas fitas está uma gravação da Claudia dizendo que ela foi uma das sobreviventes do Apocalipse do dia 27 de junho de 2020. Ou seja, a gente já sabe que naquele último Apocalipse que teve, a Claudia sobreviveu. Agora vem toda essa questão. A Claudia é a vilã ou não? Por que que chamam ela de Diabo Branco? É válido lembrar que quem falou pela primeira vez essa questão do Diabo Branco dela ser essa figura foi o próprio Helge. Mas de onde que tirou essa expressão? Essa expressão até meio que antagônica, talvez. E vem todas essas teorias que a galera tá falando na internet se ela realmente está indo contra o Adam ou se ela é aliada do Adam. Como que eles podem ser inimigos, só que ao mesmo tempo a Claudia faz algumas ações duvidosas. Por exemplo, esse fato de ela manter esse relacionamento com o Tronte, mesmo sabendo que ele é casado. Mas isso é o de menos. Só que a Claudia idosa fez várias coisas, porque ela realmente era uma viajante do tempo. As motivações dela fazem a gente pensar que talvez ela não queira acabar com essa guerra. Que ela queira manter esse loop infinito. Que ela queira que aconteça esse ciclo de 33 anos todas as vezes. Mas aí vem a questão. Será se realmente isso que ela quer? Será se ela tá do lado do Adam? E vem toda aquela parada do complexo de Adão e Eva. Que o pessoal fala que talvez o Adam, no universo dele, seria o Adão. E também há outras teorias sobre a Marta do Outro Mundo, que aparece lá no final da segunda temporada. Dela ser a imagem da Eva. É tanto que no trailer mostra uma imagem, no trailer da terceira temporada, mostra uma imagem lá do cara, um novo personagem que ninguém sabe quem é. Uma mulher e um quadro de Adão e Eva. Eu vou dar minha opinião própria. Eu não acho que a Claudia seja, de fato, a grande vilã da história. Mas eu acredito que, da mesma forma que outros personagens ali, como a Hannah, a Catarina e etc., ela tem algumas atitudes que realmente foram erradas. Eu acho que a única pessoa ali na série que é íntegro, que eu posso dizer assim que foi uma pessoa íntegra, foi só o Egon, que é o pai dela. Acho que todos os outros ali tiveram ações duvidosas. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu achava que esse vídeo ia ficar bem longo. Ficou até meio curtinho. Mas, enfim, depois de três horas tentando gravar ele. Mas, enfim. Essa semana teremos mais vídeos. E sábado será a grande estreia, o grande apocalipse. E fiquem ligados também. Ah, e também tem o canal da minha amiga Cis Oliveira. E também o canal Geek of Street, que também está fazendo vídeos de Dark essa semana. E logo a gente vai estar fazendo uma live, provavelmente, ali no meu Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição. E também vou deixar o link do canal da Cis Oliveira e do Geek of Street, pra vocês acompanharem. Essa semana vai ter muita coisa da série Dark. Se prepara, porque a cabeça de você vai explodir. Beleza? Um beijão, pessoal. E até a próxima.